Em 2019, a Austrália foi devastada por incêndios florestais devastadores, como o país nunca havia visto. Alimentados por temperaturas recordes e meses de seca severa, esses enormes incêndios florestais queimaram mais de 26,4 milhões de acres. Esses incêndios na Austrália foram um dos piores desastres de vida selvagem da história moderna. Os incêndios mataram ou deslocaram cerca de 3 bilhões de animais. Já em 2020, estima-se que cerca de 17 milhões de animais, como cobras, pequenos pássaros e roedores, foram mortos durante os incêndios florestais na região do Pantanal, no Brasil. Em várias outras partes do mundo, muitos animais acabam morrendo. E foi por isso que uma cobra se deu mal, como você vai ver a seguir. Incêndios florestais são devastadores para muitas espécies de animais que se veem encurralados pelas chamas de onde não conseguem fugir. Quando incêndios ocorrem em habitat com uma grande variedade de animais, muitos podem morrer, independente do seu tamanho. Assim como o caso a seguir de uma cobra gigante que foi sapecada durante um incêndio em certas áreas da Indonésia, país asiático. Essa coisa que parece um tronco de árvore queimado é, na verdade, uma grande cobra píton. Segundo as pessoas que a encontraram, ela tinha mais de oito metros. As pessoas que lutaram contra o fogo ficaram chocadas ao encontrar restos de animais incapazes de escapar do incêndio, incluindo grandes cobras como essa.